Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Seraphim Games e o jogo que eu trago hoje é Watch Dogs 2 Vou mostrar aqui essa localização, guarde ela bem na cabeça que eu vou mostrar uma coisa pra vocês Um caso eu achei, até então não vi nenhum youtuber aí mostrando a não ser o Max MRM Gameplay Na verdade eu mandei pra ele, ele foi lá e fez até mesmo uma menção ao meu canal, muito obrigado Max E bora aqui, na verdade eu mostrei esse easter egg já faz uns anos atrás, por volta de um ano ou dois Mas hoje eu volto aqui pra vocês pra mostrar detalhado o que é esse easter egg Na verdade se você já tá vendo a Thumb, você já vai saber que é o easter egg do cara fazendo cocô É isso aí mesmo, opa, olha o que tá acontecendo ali Chama a polícia pro rapaz, né, ele tá quebrando o carro, o que que ele quer? O que que ele quer da vida? Ô seu vândalo, para de quebrar isso aí rapaz Chamei a polícia pra vocês, já tá chegando, já tá chegando Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí E aí galera, primeiros vídeos aqui de 2020, espero que o ano já tenha começado bem pra vocês Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E esse cara aqui, ele vai pro Shilling Drop, por quê? Porque ele tava quebrando o carro ali, isso é um vândalo Quem chamar a polícia foi eu Bom galera, eu vou lá no lugar Aí quando eu estiver chegando lá, eu corto o vídeo e volto aqui pra vocês Aí a gente vai ver o easter egg do cagão Beleza? Já já a gente volta aí Bora! Voltamos aqui, ó, você pode ver ali a marcação número 8, né Num mapinha aparece o número 8, lembra bastante aqueles pinos de boliche Não é esse pessoal aqui, eu vou passar por esse pessoal É na outra montanha ali na frente, ó Detalhe galera, quando você vai a primeira vez Você encontra um cocôzinho Quando você vai a segunda vez, você encontra outro cocôzinho Eu não sei, eu não tentei voltar várias vezes Mas o que acontece, a gente vai lá Eu mostro pra vocês, a gente sai de novo e volta lá de novo E ele vai tá outro cocô lá Aqui é a montanha do cocô É o banheiro aí dos caras Vou pegar aqui o carrinho pra vocês e mostrar pra vocês como funciona Beleza? Olha, ele já localizou o cara ali em cima da montanha Vamos nos aproximando Mais um pouquinho, olha só Detalhe, ó Olha o rapaz aí Olha o cocôzento E aí, cagão? Olha lá Parece que ele tá meio bêbado, sei lá Não sei se é Ó, limpou a mão Eita, cocô está fedendo Vai lavar a mão, rapaz Que é isso? Olha lá, já tá olhando pro carrinho Você caiu na pegadinha, filho Na pegadinha do Serafim Vou mostrar pra vocês, ó Vocês já estão enxergando aqui? Eu vou mudar a visão aqui pra vocês Pra vocês verem com clareza O cocô do rapaz Olha o cocô fedido aí, rapaz Ainda bem que a gente não sente cheiro ainda Pela transmissão de uma imagem Pela transmissão de um vídeo Senão, talvez, esse cocô estaria fedendo a sua casa Beleza? Vamos fazer o quê? Vamos subir lá Mostrar pra vocês aí com mais clareza Chegando perto Com o marcão aqui Marcão nervoso Essa roupa de policial é uma DLC Caso você ainda não tenha Ó, passei por lá Você viu, né? Eu vou dar uma volta E eu vou retornar Pra gente encontrar outra pessoa fazendo cocô Eu não tentei fazer isso muitas vezes Até mesmo se você já viu esse easter egg Se você não viu, comenta aí Fala aí Se você já viu Comenta o que você achou aí Se você achou mais de um cara fazendo cocô Porque cada vez que eu volto Tem uma pessoa Mais pra frente, quem sabe Eu faço vídeo aí Voltando, indo, voltando Indo, voltando Só que aí eu corto E mostro só a parte dos caras fazendo cocô Dependendo, claro Dos likes e visualizações desse vídeo Beleza? Se bater aí 50 likes Eu volto com o vídeo Procurando mais cocô Beleza? Fica aí até o agradecimento ao Max Que ele Até mesmo quando eu mandei o vídeo pra ele Ele postou no canal dele Até mesmo ele comentou que Aparentemente foi o primeiro a descobrir esse easter egg E Ele indicou aqui o meu canal Até apareceu bastante hashtag lá Dos comentários que ele pediu pra galera fazer Muito obrigado Max Seu fã de sempre Serafim Games E bora lá Vamos lá Vou mostrar pra vocês novamente Eu não me afastei muito Eu não fechei Não morri Não salvei Não fugir do mapa A gente tá na mesma localização Eu acabei Só dei uma voltinha ali Como vocês puderam ver E estamos voltando novamente Aqui pro mesmo local Beleza? Ó Já tem alguma pessoa ali Já tem um carinha Novamente Eu não sei se é o mesmo Eu poderia ter marcado o nome dele Mas aí ó Olha o cara se levantando ali Arruma nas carças Olha lá E aí meu amigo Que a polícia rapaz Você tá fazendo cocô na frente da polícia Num lugar público Na frente Em cima de um morro Isso não se faz Isso não se faz Eu vou mandar ele sair daqui Pera aí galera Opa Não é assim né Aqui o cocô Ó Olha lá Dois cocôzão Os caras Acho que eles marcam aí no Facebook Marca Localização E fala Vamos cagar nesse lugar aí Vamos fazer cocôzão aí Nesse morro Eita aí companheiro Eu não sei quem foi Que fez essa cagada Mas não fui eu Não fui eu Foi Mariva Aquela desgrafada Beleza galera Olha o Lula aparecendo aí No meu vídeo Não vem roubar meus inscritos não Lula Sai pra lá Sai pra lá Oi Aí ó Olha o cara aqui ó E aí meu amigo Tá achando que vai escapar é Vou dar uma chamada nele aqui Vamos ver se eu consigo Dei risada primeiro né Porque o cara fazendo cocô ali em cima Sacanagem Vamos mandar ele embora daqui Que eu sou polícia Rapaz Pronto Foi embora Esse aí não volta mais não Eu acho Vai fi Só me daqui Seu cagão Boa galera Espero que você tenha gostado Desse vídeo Compartilha aí com geral Pra todo mundo conhecer Esse easter egg Beleza Forte abraço a todos Se inscreve lá no twitter Aliás Se inscreve aí no canal Deixa o sininho de notificação Ativado Para não perder os próximos vídeos Me segue no twitter Arroba Seraphim games E no instagram Seraphim games Valeu Muito obrigado E até mais Oi